Intercede por nós, rezando com Santa Madre Paulina, a primeira santa do Brasil. Olá para você, irmãs e irmãos queridos. Que maravilha esse nosso momento oracional. Quero agradecer você pelo carinho da audiência, pela sua fé, porque aqui a gente quer também ter a fé de Santa Paulina e contar com a sua intercessão. Então, hoje vamos refletir sobre a vida de santidade da Paulina, do coração agonizante de Jesus. E quando a gente fala da vida dos santos, quando nós podemos contemplar que Deus é admirável em seus santos e em suas santas, por isso são para nós modelo, e aí a gente pede a intercessão deles, é sempre bom olhar um pouquinho alguma curiosidade da vida dos santos e santas. Vocês sabem que, uma curiosidade de Santa Paulina, o padre responsável pela região ali do vilarejo de Vígolo, ele disse o seguinte, quando iniciou um trabalho pastoral, logo ele percebeu o espírito comprometido e sábio da então adolescente amabile Lúcia Vizentainer. Era esse o nome de batismo de Santa Paulina. E incubiu-a de lecionar o catecismo às crianças, é isso mesmo. Olha aí, Paulina a catequista. E nós não estamos no mês de agosto, mês das vocações? Que tal você, querido catequista, querida catequista, inspirar-se em Santa Paulina? Foi fazer um encontro, uma experiência da fé com aquelas crianças. Foi falar de Deus, falar do seu amor. Com a fé de Santa Paulina, rezemos e iniciemos esse nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amoroso, hoje nos reunimos em oração e pedimos a intercessão de Santa Paulina, exemplo de dedicação e serviço à Tua igreja. Ó Santa Paulina, que entregaste Tua vida ao serviço dos mais necessitados. Rogamos que intercedas por nós junto a Deus. Ajuda-nos a seguir o Teu exemplo de amor, de devoção. Senhor, capacita-nos para que possamos servir a Tua igreja com humildade e alegria. Que nossas ações sejam sempre guiadas, dirigidas pelo Teu Espírito Santo. Para que possamos levar Tua luz e Tua paz a todos, a tanta gente que nós encontrarmos em nosso caminho de fé e no caminho missionário. Amém. Gente, o tema do nosso programa de hoje, inspirados então na vida de Santa Paulina, é o trabalho pastoral. Aliás, lá em Nova Trento tem uma enxada muito bonita. Santa Paulina está com uma imagem que Santa Paulina está com uma enxada na mão. É a Paulina do trabalho, é a Paulina operária de Deus. Por isso, hoje vamos falar desse trabalho pastoral? Parabéns para você que tem um trabalho aí na sua comunidade. E a frase de Santa Paulina que nos inspira, e ela deixou no seu testamento para as suas continuadoras, as irmãzinhas da Imaculada Conceição, e essa frase também inspira a todos nós. Diz assim, sede bem humildes. Humildade é nosso Senhor quem faz tudo. Nós somos seus simples instrumentos. Ser instrumento de evangelização. Por isso, eu quero convidar você, com a sua Bíblia na mão, pegue aí a palavra de Deus, para que nós juntos possamos refletir aquilo que Deus tem a dizer para nós. Vamos pegar hoje um trecho da carta de São Paulo aos Efésios. Pegue aí a sua Bíblia de Aparecida, por favor. Efésios capítulo 4, versículos de 7 a 13. No entanto, cada um de nós recebeu a graça segundo a medida, que é do dom de Cristo. Por isso está escrito, subindo as alturas ele conduziu cativos, concedeu dons aos homens. O que quer dizer ele subiu, se não que ele também desceu as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus, a fim de completar todas as coisas. Foi ele também que concedeu a uns ser apóstolos, a outros ser profetas, ou ainda evangelistas, ou pastores, ou mestres, para capacitar os irmãos para a obra do ministério, em vista da construção do corpo de Cristo. Até chegarmos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Ao estado de homem perfeito, ao nível da idade que realiza a plenitude de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Oh, meu querido irmãozinho, minha querida irmãzinha. Nesse trecho, no capítulo 4, São Paulo está nos dando boas exortações para a gente viver a nossa fé cristã. E não foi o que Santa Paulina também fez? Quando ela convidou, humildade, é o Senhor quem faz tudo. E o texto nos ensina exatamente viver nesta unidade da fé. O que é que nos une? Por que é que nós nos reunimos? Em nome da fé. E não é o que professamos? O Senhor esteja convosco? Ele está no meio de nós. É o Senhor que nos reúne em seu amor e pela fé nós damos uma resposta. Por isso, rezemos essa ladainha. E vamos contar com a intercessão de Santa Paulina, para que a gente possa viver essa unidade da fé, partilhando os nossos dons. Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, rogai por nós. Chamada por Deus para construir uma obra de salvação, rogai por nós. Seguidora fiel do Deus da vida, rogai por nós. Mulher forte e pioneira, rogai por nós. Mulher de fé e confiança, rogai por nós. Mulher de caridade sem limites, rogai por nós. Mulher de humildade do sacrifício, rogai por nós. Mulher obediente e corajosa, rogai por nós. Exemplo de amor à Eucaristia, rogai por nós. Exemplo de fidelidade a Deus e aos irmãos e irmãs, rogai por nós. Exemplo de perfeita vida consagrada, rogai por nós. Irmã dos pobres e dos enfermos, rogai por nós. Irmã dos aflitos e desamparados, rogai por nós. Irmã de todos os excluídos, rogai por nós. Toda de Deus e toda dos irmãos, rogai por nós. Instrumento de salvação, rogai por nós. Qual é o seu pedido, meu irmão e minha irmã? Vamos rezar por todos e com todos aquela intenção que você traz no seu coração. E aqui, neste momento, olhando para a nossa querida Madre Paulina, a gente pede a intercessão da Primeira Santa do Brasil. Quero convidar você a participar pelo nosso WhatsApp. código operadora 129-9609-6580. Eu quero rezar com o Tiago Parreira, lá de Santa Luzia, Minas Gerais. Olá, Tiago! Tudo bem com você, meu querido? O Tiago falou assim, Olá, irmão Alain. Eu sou o Tiago, de Santa Luzia, Minas Gerais, e peço orações e abençam de Nossa Senhora e de Santa Paulina por mim, meus filhos e meus netos. Rezo por você, Tiago, e toda a sua família. A Ana Carla Vieira, lá de Salvador, Bahia, ela pede a intercessão de Santa Paulina pela recuperação do pai, o Antônio Kleber, que tem 84 anos. Que Santa Paulina, que cuidou tanto dos doentes, interceda por suas enfermidades. Amém? Eu apresento essas preces, esses pedidos, e estas vidas, e a sua intenção. Santa Paulina, intercede por nós. Quem nos ajuda a rezar neste momento é a querida irmã Maria Adelina da Cunha, da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, e ela vai rezar conosco, vai pedir a intercessão de Santa Paulina para todos nós, direto lá de Nova Trento, Santa Catarina, do seu santuário, onde Santa Paulina viveu e fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Ela vai rezar conosco, direto do cenário vivo. É um lindo espaço para que você possa fazer a sua visita e aprender um pouco mais da história da vida de Santa Paulina. Com muita alegria aqui do santuário, quero me comunicar com os telespectadores sobre Santa Paulina, mas de maneira especial o cenário vivo que foi construído pelo Sr. Francisco Minatti em 1991, dando ênfase, fazendo resgate de muitas boas obras que Santa Paulina fez. Então, este cenário representa desde quando ela era menina até o seu falecimento, quando ela passou para a glória de Jesus. Com muita devoção, com muita fé, eu quero agora dar a minha bênção em nome de Santa Paulina a todos os telespectadores que, nesse momento, estão ligados à TV Aparecida. Que Santa Paulina abençoe, que Jesus Cristo dê todas as graças, saúde, paz, todas as graças que vocês, nesse momento, estão necessitando para a sua vida, para a vida dos seus filhos e parentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No começo desse mês, nós celebramos Santo Afonso Maria de Ligório, grande santo, doutor da igreja, pai e fundador nosso dos missionários redentoristas. Então, hoje eu quero indicar para vocês um livro de Santo Afonso. Sabe qual? A Prática do Amor a Jesus Cristo. Uma edição adaptada e condensada. O autor, Santo Afonso Maria de Ligório. Ele publicou este livro em 1768. Ele é considerado uma das principais obras destinadas ao conhecimento e aperfeiçoamento espiritual da nossa vida cristã moderna. No livro, Santo Afonso apresenta o caminho fundamental para uma espiritualidade autêntica. Recomendo para você esse livro de Santo Afonso numa linguagem muito atual para esse contexto, para que nós possamos manifestar a nossa prática de amor a Jesus Cristo. É assim que nós seremos santos melhores a cada dia. Tome o seu lugar na comunidade, nos ministérios. Deus nos concede muitos dons. precisa de uma resposta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Madre Paulina, que entendeu o seu chamado, que se pôs a servir, que foi atenta às necessidades, que teve sensibilidade com os doentes, com os mais pobres e muita disponibilidade e humildade em sua vida e missão. Que venha a bênção para todos nós, para esse nosso domingo, para as nossas comunidades, hoje para os queridos padres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Bom domingo, boa semana, tchau, tchau! E aí E aí E aí Obrigado.